Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora